Depois que adicionei Coca-Cola na tulipa, sempre faço desta forma. Agora só faço tulipinhas assim. Em 700 gramas de tulipinha, coloque elas em um recipiente até cobrir todas elas e deixe aí de molho por 20 minutos. Em outro recipiente, adicione duas colheres de ketchup, duas colheres de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de molho de soja, uma boa pitada de sal, uma boa pitada de pimenta do reino e uma colher de sopa ou de chá de mel. Vamos misturar todo esse molho até agregar bem. Aqui você pode adicionar os seus temperos preferidos. Deixe esse molho de lado e em uma frigideira coloque uma colher de sopa de manteiga. Feito isso, vamos adicionar também um fio de azeite. Vamos começar a fritar as tulipinhas que estavam no molho da Coca-Cola. Coloque uma por uma desta forma. Vamos adicionar os dentes de alho. A Coca vai deixar essa tulipinha ainda mais suculenta. Depois de dourar de um lado, é só virar e dourar do outro lado. Aproveita esse momento e me conta aí de qual cidade ou estado você está assistindo essa receita. E a Coca-Cola também vai entrar aqui. Coloque em torno de dois dedinhos de Coca-Cola o molho que preparamos e agora é só misturar tudo muito bem. Depois de misturar muito bem, é só esperar o molho reduzir. Gente, esse molho fica surreal de bom. Aconselho a vocês a utilizar a Coca-Cola zero. Assim, não tem perigo da nossa tulipinha ficar doce. Na hora que reduzir bem este molho e ele ficar bem cremosão, a nossa tulipinha já está perfeita. Agora não tem jeito. Toda vez que vou fazer tulipinha, eu faço com esse segredinho que faz total diferença. A Coca-Cola vai deixar essa tulipa ainda mais suculenta. E no molho também faz diferença. Não sei se é por conta do gás, mas fica muito boa. E aconselho a vocês a utilizarem a Coca zero. Não utilize a normal, porque corre o risco da tulipa ficar doce demais. E gente, o molho também é surreal de bom. Esse molho você consegue utilizar até em coxinha também. Faz essa receita aí na sua casa e depois venha me contar o que você achou. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse resultado. E se você gostou da receita, já vai deixando aqui embaixo a minha nota de 0 a 10. A sua opinião sempre é muito bem-vinda. E essa foi a receita de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.